Bom, agora que está gravando, recapitulando, a aula de amanhã será pelo Nupodjus, canal do YouTube do Núcleo para Pesquisa dos Observadores do Direito, com professor e advogado e autores de livro, Diogo Abineder Pereira de Maceió, Alagoas, e portanto teremos a aula por lá. Vou colocar aqui a pauta que queremos seguir hoje, a partir de hoje, em cumprimento, portanto, ao plano de aula, ao plano de curso, plano de aula da disciplina. Colocar aqui, tá certo. Essa é a nossa pauta. Muito bem. Podemos seguir essa pauta como me referi anteriormente. Falaremos só, digamos assim, inicialmente, só recapitulando, digamos assim, o que fora visto, portanto, sobre os sistemas processuais penais. Quem tiver dúvidas sobre a ideia dos sistemas, pode levantá-los, ou seja, se tiver dúvida sobre o sistema inquisitivo, sistema acusatório ou inquisitivo garantista, ou denominado sistema misto, enfim, tiver dúvidas sobre o que vimos no encontro passado, é só se referir aqui, e podemos, portanto, tratar sobre a questão. No encontro passado, nós concluímos o assunto acerca dos sistemas penais, que é sem dúvida o ponto nuclear dessa disciplina denominada de teoria do processo penal. E por que é o ponto nuclear? Porque ela se chama processo penal. E, portanto, para tratar de processo penal, faz necessário, portanto, sabermos qual o sistema no qual esse processo penal está inserido. E nós vimos aqui as três matrizes de sistemas construídos ao longo da memória do pensamento ocidental traduzida entre criminologia, direito penal e processo penal. Portanto, sobre essas três fenomenologias voltadas para a ideia de regulação social ou de regulação das relações sociais através de instrumentos jurídicos de construção, de propostas de proposição, construção e materialização de instrumentos jurídicos normativos, de tipificação de condutas e punibilidade sobre essas condutas, resultando, portanto, num sistema imaterial de realização de toda essa fenomenologia civilizatória, digamos assim. E vimos, portanto, o primeiro deles, o sistema processual penal inquisitivo, que se traduz por uma concentração de poder na figura do julgador, na figura do juiz, ele concentra todo o poder, né? A função de acusador, ela é minimizada no sistema inquisitivo e a função da defesa técnica que é praticamente inexistente. Um instrumento utilizado no sistema inquisitivo, portanto, é a ideia da confissão, como a memória linguística do direito assim traduziu como a rainha das provas, ou seja, a confissão era, no sistema inquisitivo, sempre uma prova almejada pelo julgador e já que ele concentrava todo o poder, ele sempre provocava uma situação no sentido de receber ou de alferir essa confissão como produção de prova. O procedimento traduzido entre oral e escrito, né? Mas, bom dia pessoal, tranquilíssima senhorita, sem problema. Os procedimentos ou a teoria do procedimento traduzida entre uma ideia de sigilo, o contraditório, como disse, como havia minimização, mais do que minimização, quase inexistência da defesa, o contraditório era apenas uma ficção, né? E, portanto, essa teoria do procedimento para oferir a confissão como a produção de prova no sistema inquisitivo, essa ideia do contraditório, ela era uma grande fiction para a ideia da aplicação da pena. O sistema acusatório, na nossa posição, sem dúvida alguma, ele é mais do que uma construção jurídica, seja lá da ideia inicial da criminologia, depois com a ideia do direito material e com a ideia do direito imaterial no próprio processo penal, o sistema acusatório, ele é uma conquista civilizatória para nós, particularmente para mim, uma das grandes lutas de conquistas civilizatórias, ela é travada através do processo penal. E por que ela é travada através do processo penal? Porque é aquela luta que já me referi aqui, que Zaffaroni chama de limitar o exercício do Ius Puniendi pelo Estado, ou que Rafael de Jorge chama de evitar o uso do Ius Puniendi pelo Estado. E por isso, na nossa interpretação, é uma luta civilizatória. E o sistema acusatório, ele se caracteriza por uma divisão de órgãos, ou seja, quem é o órgão acusador, quem é a defesa técnica como órgão e quem é o Estado juiz. E esses órgãos, esses órgãos se comunicam a partir da ideia do que deve ser o cumprimento da função da acusação, o que deve ser o cumprimento da função da defesa e do Estado juiz. E o cumprimento inicial do Estado juiz é a imparcialidade, como nós veremos no capítulo seguinte, denominado de princípios do processo penal. E a função da acusação é produzir prova para comprovar a autoria e materialidade da conduta praticada do delito consumado. E a função da defesa é construir estratégias que evite a comprovação ou a explicação pela acusação da conduta praticada e da consumação do delito, ou que minimize ao máximo possível a situação do seu constituído, digamos assim. Então, todos têm função, ou seja, uma divisão de órgãos. Há, portanto, uma liberdade no sistema do processo penal acusatório, há uma liberdade para a acusação e para a defesa. Liberdades essas previstas em lei, ou seja, taxativamente previstas numa norma, sobre as quais o juiz não pode interferir ou não deveria interferir, porque a função reservada a ele também está prevista em lei, tanto na lei infraconstitucional como na norma da carta magna da Constituição. A ideia fundamental de um processo penal de natureza jurídica acusatória é, sem dúvida alguma, a isonomia entre as partes. O processo, como disse o professor Nicolas Luma, o processo é comunicativo circular. O processo é comunicativo circular, mas isonômico. Ou seja, juiz não conversa com promotor de justiça sobre como vai ser a acusação ou qual vai ser a acusação. Juiz não conversa com o advogado de defesa sobre como o defensor vai montar a defesa técnica. Por quê? Porque isso não está na função do Estado juiz. Então, nós notamos essa divisão dos órgãos e das funções. Uma das características, portanto, irrenunciáveis do processo penal de natureza jurídica acusatória é a publicidade dos atos praticados pelas partes. Acusação, defesa, Estado juiz. É o irrenunciável ponto do processo penal de natureza acusatória, o contraditório. Não há, não pode haver, de maneira alguma, não pode haver a prolação de uma sentença penal em um processo acusatório no qual não se constatou o momento do devido processo legal através do contraditório. Ele não é um processo penal legal. Ou seja, um processo penal acusatório que não reconhece o momento do contraditório não pode ser nominado de devido processo legal. É nesse ponto. Portanto, publicidade e contraditório são características irrenunciáveis. Assim como a imparcialidade do julgador sobre os atos praticados pela acusação e pela defesa. Assim como o império da produção da prova lícita é uma característica do processo acusatório. E, finalmente, no processo acusatório, toda ação penal, seja ela pública incondicionada, pública, condicionada, representação do ofendido, ou uma ação penal privada, ou queixa crime, toda ela, ação, recebida, deferida pelo Estado juiz, ao instaurar o processo penal, todo ele, o processo, a partir da ação, inicia-se à luz da ideia de liberdade daquele que é o réu. A sua não liberdade só poderá vir a ser conjecturada a partir da prolação de uma sentença e discutidos os termos dessa sentença. Analisados, observados, interpretados os termos dessa sentença. Mas não partir da ideia da vedação da liberdade daquele que agora é o réu com recebimento ou deferimento da ação proposta. E aquele que dizem que é o sistema brasileiro ou processo penal brasileiro. A ideia do sistema inquisitivo ou denominado sistema misto. Que tem pontos, ou que tem fundação, digamos assim, para muitos, na Revolução Francesa, na ideia da Revolução Francesa. Nós temos aí uma mescla de características, ora extremamente acusatória, ora extremamente inquisitiva, ora dúbias, e por isso ele é inquisitivo garantista ou misto, digamos assim. Ele tem uma divisão em duas fases. Ou seja, a persecução penal no sistema processual brasileiro, ela é dual, né? Ela tem uma instrução criminal, né? Ela tem uma instrução criminal que traduz todo o bojo, um bojo de atos praticados, de investigação criminal e o processo penal. penal. E ela tem a fase de julgamento, ou seja, a persecução penal no seu cômputo entre investigação criminal e processo penal, ela se traduz por uma estética dual. Uma fase de instrução, de instrução preliminar do processo e a fase de julgamento. Significa dizer, portanto, que nós temos dois momentos preponderantes no processo penal brasileiro. E temos uma ideia de estágio denominada de a ideia do processo penal secreta, que é esse momento do julgamento. A partir do momento que o juiz diz que os autos estão conclusos para a decisão, só ele agora, né? Terá domínio sobre tudo aquilo. E mais com dois estágios para que isso aconteça. Um estágio dos procedimentos escritos e o estágio dos procedimentos orais. Ou seja, o direito é positivo, né? A estrutura do processo, ela é normativa e, portanto, ela é positiva. A maior parte dos atos praticados é, sem dúvida alguma, é, sem dúvida alguma, de natureza positiva. Ou seja, a maior parte do processo se dá, portanto, pela ideia dos atos positivos, ou seja, por escrito. E uma menor parte pelo princípio da oralidade. Então, essa é, portanto, uma síntese da ideia dos três sistemas de processo penal existente no mundo ocidental e a última relacionada ao nosso direito ou ao nosso sistema, o sistema brasileiro. Muito bem. Posto isso, vamos, portanto, ao tópico seguinte, deixa eu subir aqui no chat, que algumas pessoas falaram. Que é a ideia da constituição, ou aquilo que nós vamos chamar de constitucionalização, constitucionalização do processo penal brasileiro. E o que é essa constitucionalização do processo penal brasileiro? É a vinculação, tanto a produção da norma no direito processual penal brasileiro, quanto a teoria dos seus procedimentos, ligadas, portanto, ao mandamento maior ou ao diploma que determina essa funcionalidade e operacionalidade do sistema, que é a constituição do Estado. E o paradigma não é outro. Se o processo penal, se o direito material denominado de direito penal é vinculado à ideia da teoria da constituição, da constituição do Estado, então não se pode deixar de reconhecer que a ideia, portanto, de um modelo de processo penal de natureza jurídica acusatória, ela só pode se dar nesse paradigma à luz de um Estado constitucional de direito, e não apenas de um Estado de direito. Significa dizer que a natureza jurídica acusatória de um processo penal, ela só é condizente com um modelo de Estado constitucional de direito, e não apenas com um modelo de direito, ou de um Estado de direito. Não, é preciso constitucional, porque o paradigma é o paradigma da teoria da constituição, inequivocamente falando. Muito bem. Ora, e essa constitucionalidade do Estado, né, ela tem uma memória, segundo todos os constitucionalistas. Se o normativismo é um modelo de direito positivo, ou seja, se o normativismo é um modelo de direito da lex, da lege, da norma, né, a constituição é um modelo de direito dos princípios, ou seja, a estrutura de uma constituição, a estrutura que faz da constituição, como dizia o professor Nicola Ruma, do momento político para o jurídico, ou seja, o que retira a constituição do poder constituinte originário e a coloca na promulgação, e portanto, naquele momento, ela deixa de ser política e passa a ser direito, ou seja, ela passa a ser a política normativizada, né, ela o faz por uma alquimia denominada de princípios, ou seja, autores como Carl Schmitt, que vão dar uma roupagem política aos princípios, e faz até uma provocação, aliás, a provocação de Carl Schmitt de 1942, eu penso que é uma das mais pertinentes, né, no debate do constitucionalismo na sociedade moderna contemporânea, e principalmente naquele debate com Kelsey sobre o guardião da constituição, quem deveria ser o guardião da constituição, se o tribunal constitucional ou se o FIHRE, Kelsey entendendo que deveria ser o tribunal constitucional e Carl Schmitt entendendo que deveria ser o FIHRE. Quando Carl Schmitt diz, não naquele debate, mas em outro momento, afirma, mais do que diz, né, que a ideia dos princípios não é apenas uma ideia política da modernidade. Se nós observarmos com um pouco mais de atenção, né, e expansividade na observação, chegaremos à conclusão de que o que fizemos até então, dizia ele em 1942, o que fizemos até então, nada mais é do que normativizarmos princípios teológicos judaico-cristãos através dos procedimentos de construção da norma infraconstitucional e daquela no poder constituinte originário como política constitucional. Essa é a provocação de Carl Schmitt, com uma ideia dos princípios como paradigma político. Karl Levinstein vai na mesma direção, né, outro autor constitucionalista alemão, mas não nazista, como Karl Schmitt era, mas Karl Levinstein também vai na mesma direção e diz o seguinte, qual foi a primeira constituição do mundo da qual nós temos notícia, né, e ele vai dizer não foi aquela americana, a segunda não foi a francesa, né, a americana de 1787, a francesa de 1791, não, não, para Karl Levinstein, por exemplo, a primeira constituição do mundo, ela pode ser interpretada na lei de Moisés, denominada de os dez mandamentos, que Deus deu para Moisés, para ele, era a primeira norma, em forma de constituição, da qual, né, o pensamento jurídico se apropriou para ideias políticas e jurídicas do direito. Essa é uma das grandes lições de Karl Levinstein. Para Madison, lá no paradigma americano, né, é uma reunião de cartas políticas, né, que vai dar origem à constituição, aquilo que chamaremos o diploma constitucional, nas suas mais diversas teorias, porque essas cartas políticas, elas representam, sem dúvida alguma, uma complexidade e uma diversidade na cultura americana, da Filadélfia, da Geórgia, da Virgínia, etc, etc, enfim, por dizer. Ou Pontes de Miranda, no Brasil, com um modelo de constituição, né, voltada para uma ideia da efetividade da norma, ou seja, para a praxe, né, não nos esqueçamos quem foi Pontes de Miranda, se você que estuda teoria do processo, não estou me referindo à teoria do processo penal, teoria do processo, né, e depois processo civil, processo administrativo e processo do trabalho, se você estuda isso ou tem interesse nisso, vai ler Pontes de Miranda, né, porque nós estamos falando de um autor que é simplesmente o autor número dois no Brasil, a exportar ciência jurídica para a Europa, né, o primeiro foi Tobias Barreto, com os seus textos sobre uma nova intuição sobre o direito, um novo sentido sobre o direito, uma nova ideia sobre o direito, e também depois com o seu texto, o fundamento do direito de punir, né, são duas teses de Tobias Barreto, que os alemães, os italianos, os franceses, os espanhóis, os portugueses interpretaram como ciência jurídica, e depois, depois, o segundo momento também é com Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante, Pontes de Miranda, que vem lá da triplice fronteira aqui do Nordeste, um alagoano que vem lá de Delmiro Gouveia, né, ali, Delmiro Gouveia Lagoas, Paulo Afonso Bahia, Petrolândia Pernambuco, da triplice fronteira nordestina, né, Delmiro Gouveia, grande Delmiro Gouveia, grande não no geograficamente, porque é uma cidade pequena, grande Delmiro Gouveia, que teve a primeira tecelagem das Américas, trazida pelos britânicos. Primeira indústria têxtil das Américas, ela se dá em Alagoas, em Delmiro Gouveia, com os britânicos. E mais à frente, se você for a Delmiro Gouveia, visite Delmiro Gouveia, dê uma descidinha, vá até uma cidade extraordinária, que tem a alagoa chamada Piranhas, Piranhas, uma cidade fabulosa, à beira do Rio São Francisco, é uma das coisas mais lindas que o Brasil já produziu em termos de teoria das cidades. É uma cidade realmente maravilhosa, onde, infelizmente, né, se protagonizou aquele espetáculo da exibição das cabeças dos cangaceiros da era de Lampião. Muito bem, Francisco Cavalcante, Ponte de Miranda, é autor simplesmente porque, até ele chegar na escola do Recife, e até ele chegar no direito, né, o mundo tinha três tratadistas processuais, Kiovenda, Calamandrei e Carnelucci, os três da Itália, né, e Ponte de Miranda aparece no mundo jurídico com um tratado chamado Tratado das Ações. Ele propõe dez modelos de ações para a teoria do processo, voltada para a praxe. Ele chamou essa obra Tratado das Ações. Essa obra tem apenas dez volumes, cada volume com uma média de duzentas páginas. E aí o mundo perguntou, quem é Ponte de Miranda? E ele não contente, tempos depois, ele escreve uma obra intitulada Tratado de Direito Privado, as ações no direito privado e teorias sobre o processo privado, não processo penal público, processo civil. E aí essa obra, ele escreve simplesmente em sessenta e quatro volumes, cada volume com mais ou menos duzentas e noventa páginas. E aí o mundo perguntou o que é que estava acontecendo no Brasil. Por isso que em 1977, em Heidelberg, os alemães, numa eleição, elegem Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, o tratadista processual número um no século vinte. Porque ele iniciou no final do século dezenove e concluiu na primeira parte do século vinte. Ele é, portanto, o primeiro. Segundo os alemães. Ou então a ideia do constitucionalismo do professor JJ Gomes Canotilho, que vocês conhecem, deve estudar o manual dele, que a cada edição tem mais duzentas páginas. Primeira vez que eu li um manual de Canotilho nos anos noventa, eu ainda tenho esse manual. Ele não tinha, isso era mil novecentos e noventa e cinco, eu estava no segundo ano da faculdade, ele não tinha mais do que trezentas páginas. Hoje ele está em torno de mil e setecentas páginas, aquele manual de Canotilho. Cada edição ele muda os seus posicionamentos em diversas matérias. Ou a ideia do também do professor português, mas não da Universidade de Coimbra, mas da Universidade Clássica de Lisboa, o professor Jorge Miranda e o seu constitucionalismo português. O maior nome do constitucionalismo brasileiro de todos os tempos, Rui Barbosa. O professor Miguel Reale, que foi o terceiro e último a exportar ciência jurídica do Brasil para o mundo com a sua teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. E finalmente o italiano Luig Ferraioli. Todos esses autores reconhecem como memória do constitucionalismo ou memória da teoria da constituição, seja ela qual for, política jurídica, cultural, de classes e etc. Forças sociais e etc. Todos, todos eles reconhecem que o princípio ou os princípios representam a estrutura da teoria constitucional. E ao falar de princípios, estamos falando de direitos fundamentais também. E por isso, por isso, essa teoria dos princípios, ela é o conteúdo das teorias constitucionais ou das teorias da constituição, seja a categoria ou a matriz que for de constituição. E se os princípios são isso, e nós iniciamos agora o capítulo dos princípios processuais penais explícitos na constituição e implícitos à constituição, seja aqueles princípios que foram internalizados e normatizados ou normativizados pelo processo constituinte originário e depois materializado com a promulgação da constituição e aqueles outros que estão espalhados aí nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Muito bem. Se os princípios são tudo isso, pergunta. O que são os princípios? Qual o conceito de princípio? Qual a definição de princípio? Hein, pessoal? Qual o conceito de princípio? A definição de princípio? O que é que você entende por princípio? Quando você está lendo um texto que essa expressão aparece, princípio ou princípios de não sei o quê, que funciona aqui na sua cabeça? Quando você lê ou ouve um discurso em que o orador vai dizer assim, nós hoje vamos falar sobre a teoria dos princípios. O que significa a expressão princípios? Me ouve, pessoal. Alô? Está me ouvindo? Estou, estou, sim. Boa vinda. Vou dar, assim, uma... Vou tentar definir, né? O princípio seria uma norma abstrata, né? Que para sobre o ordenamento jurídico, que vai ser uma guia para as normas formais ou materiais na condução de um direito. sim, sim, sim. Uma das categorias de princípio, por exemplo, que ninguém, que não se toca, por exemplo, seria aquela inventada por Kelsen, a norma hipotética fundamental, porque o princípio cabe em qualquer lugar, não é isso? E a norma hipotética fundamental, ela foi imaginada por Kelsen exatamente para quando o sistema estiver próximo de crolar, né? de dar bug, de não funcionar mais, você utilizar a norma hipotética fundamental para reiniciar a operacionalidade do sistema. Ou seja, é como você dar um control out del aqui, tudo para o sistema. Mais alguém? sobre os princípios. Estão estudando direito constitucional? Já estão tendo alguma disciplina de direito constitucional? Já tiveram? Vão ter? Como é que está? Já, professor, já estudamos. É porque o pessoal está respondendo no chat aqui, eu acho que o senhor não está conseguindo ver. Ah, é? Ah, é porque eu estou aqui em cima, foi mal. É, peraí. Perdão. É um elemento constitutivo da normalidade, diz Adriane, é uma ideia que serve de base para algo. Pablo Juan Siqueira, mandados de otimização. Essa frase é ótima, ela diz tudo e não diz nada. Mandados de otimização, muito bem. Já que vem. Pronto. A melhor definição de princípios foi exatamente inventada pelos alemães quando inventaram a palavra. Olha aqui. Os princípios são, aclaro de príncipe, ou seja, os princípios são fenomenologias auto-explicativas. Ou seja, eles se auto-explicam. Por exemplo, qual é o conceito de dignidade da pessoa humana? O que é dignidade da pessoa humana? Quem daria um conceito de dignidade da pessoa humana? Eu teria um conceito de dignidade da pessoa humana? Exato. Conceito muito abstrato. A gente vai se definir, né, professor? A dignidade da pessoa. E flexível ao longo do tempo. Para algumas pessoas, dignidade, como para uma pessoa muito humilde, a dignidade, por exemplo, pode ser só ter o que comer, mas para outras pessoas... Exato. A dignidade já é... Exato. Exato, Govinda. Que é o que diz Jéssica aqui. Flexível ao longo do tempo. Flexível à luz da teoria constitucional da sociedade. À luz da teoria da sociedade. Eu sempre lembro dessa ideia de dignidade da pessoa humana, não na teoretica, mas na práxi. Quando eu fui morar em Freiburg, em Briskel, Batten, Wittenberg, para fazer os meus dois anos de estudo de doutorado, que era a pesquisa de campo, e fui morar num alojamento do Max Planck, do Instituto Max Planck, próxima a Ralf-Bahn-Rof, a estação de trem de Freiburg. E tem um pub, até hoje, um pub italiano vizinho ao prédio dos pesquisadores, e no meu terceiro dia, eu passei em frente a esse pub, indo para o Max Planck, indo pegar o Start Bus, o bondinho, para ir para o Instituto, para o Max Planck, e vi esse pub, porque tem um letreiro muito interessante, muito, pelo menos para mim, né? E na frente desse pub, assim, está escrito na porta, em cima da, em cima da porta do pub, está escrito, La birra piccola è immorale, ou seja, a cerveja pequena é imoral, porque lá só vende cerveja de um litro, um litro e meio, dois litros, dois litros e meio e três litros, né? E as cervejas de um litro lá, os pais dão para as crianças no almoço de domingo, se você chega lá, tem que pedir, no mínimo, uma cerveja de um litro e meio, para não passar vergonha, porque as crianças aqui bebem a cerveja de um litro. E eu fui fazer uma refeição nesse pub, e estava lá uma senhorita, e ela vem me atender e percebe que eu sou brasileiro. Eu disse, brasileiro? Eu disse, sim, brasileiro. Ela disse, eu também brasileira. Eu disse, é, nós estamos falando português e estamos na Alemanha, né? Ou somos brasileiros ou portugueses, dificilmente um alemão vai falar português. Ela disse, meu nome é Eunice, você, Luciano, faz tempo que está aqui, eu disse, não, minha primeira semana, vou ficar aqui dois anos. Ela disse, ah, ótimo, sabe como é que funciona aqui a situação? Não. A situação aqui é, todo dia tem festa, você está na universidade, né? Estou, vim fazer um doutorado e tal, numa pesquisa de campo de doutorado e tal. Pronto, aqui tem, todo dia tem festa. Um dia é festa francesa, um dia é festa belga, outro dia é festa americana, outro dia é festa africana, outro dia é festa porto-riquenha, festa cubana, festa brasileira. Por exemplo, sábado vai ter uma festa brasileira. Lá em Letras, eu estudo Letras, sou de Mato Grosso do Sul. Eu disse, ah, massa, massa. Ela disse, quer ir? Quer ir à festa? Essa é uma pergunta retórica. Que brasileiro não quer ir à festa? Ela disse, pronto, tu está no prédio dos pesquisadores, eu disse, pronto, me dá teu número que eu te mando uma mensagem e sábado eu passo lá e tu vem comigo, já que tu não conhece onde é a faculdade de Letras, a universidade é muito grande, né? Pode se enganar para chegar lá, enfim. Está, beleza, eu nisso, tranquilo. No sábado, essa é, do meio-dia às seis da tarde, custa 20 euros. Beleza. Festa brasileira, vai ter feijoada, cerveja alemã, caipirinha brasileira e samba. Por 20 euros, está de grátis. Beleza. Sábado ela passou. Me mandou uma mensagem, desce que eu estou aqui. Quando eu desço, né, que eu olho para a esquerda, olho para a direita, na frente do prédio, não vejo eu nisso. E onde é que está a Eunice? Um carro buzina, para mim, eu olho para o carro e eu digo, não, categoria de carro não buzina para a Luciana Nascimento, tem menor possibilidade. Eu nasci em queimada grande, né? E aí eu vou pegar o celular para mandar uma mensagem para a Eunice quando uma mulher se levanta do carro e diz, Luciano, sou eu, Eunice, vem cá. E eu chego e faço a pergunta, Eunice, o que é isso? Ela diz, o que? Tu é estudante de letras? É. Faz um part-time num pub italiano? É. E tu tens uma BMW Z3 conversível? Ela diz, é. Eu disse, pronto, isso é que eu chamo de dignidade da pessoa humana. Porque uma atendente que trabalha num pub ganha num part-time, quatro horas por dia, 600 euros. E tinha uma bolsa de estudo de 900 euros, 1.500 euros. E podia ter um carro como uma BMW Z3, semi-novo, não era zero, um carro semi-novo, no qual ela pagava uma prestação de 300 euros por mês. Ela ainda ficava com 1.300 euros de renda por mês. Isso é que eu chamo de dignidade da pessoa humana. E não essa teorética brasileira de que nós temos dignidade da pessoa humana e a pessoa mora numa favela com esgoto a céu aberto, que não tem um posto de saúde, que não tem um transporte público, que não consegue se escolarizar o suficiente para ter um trabalho que lhe possa lhe proporcionar uma renda suficiente para viver. Essa porra dessa dignidade da pessoa humana, eu quero que se foda. Eu quero aquela outra, aquela lá, de Eunice, não essa daqui. Essa daqui é uma piada. Por exemplo, os princípios são isso. Essa categoria de princípio dá origem, portanto, à força normativa da Constituição, ao conteúdo da teoria da Constituição. Ora, então, os princípios são o quê? Os princípios no processo penal, então, eles são a estrutura processual do direito penal na sua forma imaterial. Ora, eles são, portanto, a característica substancial da forma do processo penal. Se o sistema tem natureza jurídica acusatória, então, os princípios são tudo isso. Se o sistema, se o sistema processual penal tem natureza jurídica inquisitiva, não tem nada disso. Se tem natureza jurídica inquisitiva, garantista ou mista, ora, tem, ora, não tem. Ora, tem, ora, não tem. É assim que funciona. Ora, e eles, portanto, eles funcionam como princípios processuais penais, explícitos na Constituição, portanto, naquele processo constituinte, originário e depois promulgação, previstos ali. Ora, eles são implícitos à Constituição. o que significa dizer que eles estão espalhados pelos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, os tratados internacionais. E que esses tratados, portanto, para terem força normativa no campo processual penal ou no campo penal, eles precisam ser internalizados. se não houver a internalidade, eles não têm essa força constitucional, digamos assim. Ou seja, se o Brasil não ratificar o tratado, se o Brasil não emitir um decreto legislativo pelo Congresso Nacional e depois um decreto executivo pela Presidência da República e devolver o tratado com esses dois decretos para a Organização das Nações Unidas, então ele não tem força normativa no direito brasileiro. Antes da emenda constitucional de 2003, a emenda constitucional 45 de 2003, nós tínhamos uma categoria de tratados internacionais que era de proteção e defesa dos direitos humanos, que eram internalizados ao direito constitucional brasileiro. E que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determinou que esses tratados, portanto, eles eram normas supralegais, estariam acima das normas federais e abaixo da Constituição. Eles eram normas supralegais. Carlos Roberto. E o brasileiro busca o salário mínimo como teto de ganha, não como piso. Diga aí, hein? Professor, eu gostaria de saber, perdoe a minha ignorância, que eu não conheço ainda o direito internacional. Quando há um tratado internacional de direitos humanos ou de qualquer que seja comercial, o conteúdo, o país ele pode, o tratado vem engessado ou o país pode signatar, assim, alguns pontos e outros não? Não, não. Quando o tratado vem, o Estado Nacional não pode interferir na redação do tratado. O Estado Nacional pode e deve interferir na construção do tratado. O Brasil pode, vou dar um exemplo aqui, um tratado que está internalizado e que fez, e que fez nascer uma série de normas no direito brasileiro, vou citar só duas delas, que ele, não, eu posso citar toda a hierarquia que fez nascer, por exemplo, o tratado denominado de tratado de proteção e defesa dos direitos humanos e combate à criminalidade organizada, também conhecido como tratado de Palermo, que foi na cidade de Palermo, na cidade da organização criminosa denominada de Cosa Nostra, não é exatamente Palermo, a Cosa Nostra não é de Palermo, ela é de uma cidade chamada Corleone, quem assistiu The Godfather, aquela obra fabulosa, escrita por Mário Puzzi, né, e traduzida para o cinema americano, seja transformada em película, mas a Cosa Nostra, ela é de Corleone, uma cidadezinha de 15 mil habitantes na Sicília, é verdade, na ilha da Sicília, mas não é a cidade de Palermo, o tratado foi feito na cidade de Palermo, foi construído pela ONU na cidade de Palermo, o Brasil ocupou um grupo de trabalho da construção normativa desse tratado, né, o Brasil ocupou o grupo de trabalho de número 11, o Brasil mandou uma equipe, me lembro muito bem, nos anos 90, era estudante na faculdade de direito da São Francisco, quem foi o coordenador dessa equipe, o presidente dessa comissão de jurista que foi para Palermo e ocupou o grupo de número 11 para fazer os trabalhos, foi o ex-governador da Bahia, Valdir Pires, né, que tem formação jurídica, ele que organizou esse grupo de notáveis e foram para Palermo, e aí o Brasil fez proposta de como deveria ser o corpo, né, mas quando o tratado chega, se o Brasil não participou, por exemplo, se o Estado Nacional não participou da configuração do corpo do tratado, ele não pode mexer no tratado, ou ele internaliza, ou seja, ou ele é um país signatário, né, ou seja, interfere lá na construção, ou ele é um país que ratifica o tratado, emite o decreto legislativo, executivo e de volta para a Organização das Nações Unidas. Mexer na redação do tratado, não, só se participou lá. Esse tratado, por exemplo, ele deu origem à primeira lei sobre organização criminosa no Brasil, que é a lei 9.034 de 95, ele deu origem à segunda lei, que é a lei 10.217 de 2001, ele deu origem à terceira lei, que é a lei 12.694 de 2012, e finalmente a última lei, a quarta lei sobre organização criminosa no Brasil, a lei 12.850 de 2013. Essas quatro normativas são oriundas do tratado de Palermo. E por que ele é considerado um tratado de proteção e defesa dos direitos humanos? Por causa da ofensividade desse modelo de criminalidade e por causa dos protocolos que lá estão, como por exemplo, um protocolo, um protocolo de combate à produção e venda de armas no campo internacional, um outro protocolo direcionado ao combate à exploração sexual de mulheres, a exploração de seres humanos para o trabalho ilegal, a exploração de seres humanos para o tráfico de órgãos. E por isso ele é, portanto, um tratado de proteção e defesa dos direitos humanos. Esse tratado, por exemplo, o Brasil discutiu, mas porque estava no grupo 11. Se não tivesse participado, não poderia discutir. Até 2003, com a emenda 45, esses tratados, como esse, né, o de Palermo, ele é norma supralegal, está acima da lei federal e abaixo da Constituição. Como bem escreve a professora da PUC, constitucionalista da PUC, agora me deu um branco, esqueci o nome da professora, inacreditável, conhecidíssima no mundo constitucional, no mundo internacional, Flávia Piovesan, professora Flávia Piovesan da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela, num escrito, assim que veio a emenda constitucional em 2003, ela faz, reconstrói a teoria dos tratados no direito brasileiro, dizendo que a partir de então o Brasil tinha duas categorias de tratados. o tratado que era supralegal, norma supralegal, porque era internalizado pelo parágrafo primeiro da Constituição brasileira e depois com a emenda constitucional que cria o parágrafo segundo, terceiro e quarto do artigo quinto da Constituição Federal, estabelece que esses tratados agora têm um outro procedimento para internalidade, que é a votação em ambas as casas do parlamento, por maioria de votos, por três quintos, né, e a sanção pelo presidente da república emitindo o decreto presidencial e o parlamento o decreto legislativo. E que esses tratados têm força de norma constitucional, eles são parte da Constituição a partir de 2013, de 2003, todos os tratados internalizados pelo Brasil à luz da emenda constitucional 45 de 2003. Então nós temos duas categorias de tratados no direito constitucional brasileiro, diz Flávia Piovesan, algo que não tem em nenhum lugar do mundo, diz ela, nesse sentido. Ora, a partir dali, portanto, esses princípios de tratados internacionais só podem vir para dentro do processo penal se se submeterem a esse processo de internalidade. E olhe que na doutrina brasileira ainda existe o debate de que, por exemplo, levantado pelo falecido penalista Luiz Flávio Gomes, de que se o tratado é em matéria penal ou processual penal, não pode, se em matéria penal se tratar de crime, como é o tipo penal de organização criminosa, né? Só abrindo parênteses aqui, só para a memória do direito, só para a memória do direito, equivale para a memória do direito processual penal. Quando o tratado de Palé foi internalizado nos anos 90 e 94, o Brasil não tinha um tipo penal de organização criminosa, né? O Brasil não tinha uma norma, não tinha um crime. E aí veio a lei 9.034, mas a lei 9.034, ela tem um problema de redação legislativa, porque ela não descrevia o conceito, a definição do que é a organização criminosa. Essa definição, esse conceito de organização criminosa está no parágrafo segundo do tratado de Palermo. Então, a norma veio a 9.034 de 95, exato, só tinha bando ou quadrilha, exatamente, Ian, só tinha o tipo penal de bando ou quadrilha lá no antigo artigo 288 da parte especial do Código Penal Brasileiro. Exatamente, mas não na norma. A norma dizia o quê? A 9.034, ela dizia essa lei trata sobre bando ou quadrilha, associação criminosa e organização criminosa. Bando ou quadrilha, como bem se referiu aqui, Ian, bem lembrou Ian, estava lá no 288 da parte especial do Código Penal. Então, o conceito, aquilo que os constitucionalistas chamam de taxatividade e que os penalistas vão chamar de modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito, aquilo que estava ali no 288, não estava na 9.034. Associação criminosa, sem problema, por quê? Porque estava na lei de tóxico, lá na 6.368 de 76, como vai ser reproduzido mais na frente, na 11.343 de 2006. E aí, Luiz Flávio Gomes, Damasio Evangelista de Jesus, Roberto e Celso Delmanto, quem mais? Uma série de autores no Brasil perguntam assim, sim, e o conceito de organização criminosa? Porque aí só está dizendo, organização criminosa, mas no nosso direito não tem. Aí, os constitucionalistas aparecem, claro que tem, o tratado de Palermo, no artigo 2º, e aí Luiz Flávio Gomes, pá, tem um start. Não, 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 não. Tratado internacional não tem, não tem competência legislativa para criar tipos penais ou normas procedimentais do processo penal brasileiro. Isso é um princípio de reserva legal do parlamento nacional. Só o Congresso pode criar normas penais e processuais penais. Tratado não tem competência no direito brasileiro. Virou um pandemônio na doutrina brasileira. Virou um pandemônio. E aí, no Brasil, já à época, nós tínhamos três juízes que pensavam diferentemente dessa parte da doutrina, de Luiz Flávio Gomes, da mais evangelista de Jesus, Celso Delmanto, Roberto Delmanto, etc. Aqui no Rio Grande do Norte, aqui vizinho no Rio Grande do Norte, tinha Ivan Liga Carvalho, que até hoje é juiz da Justiça Federal, que prolatava decisões condenatórias com base no tipo penal de organização criminosa, fazendo o que? O pensamento sistemático. Parágrafo segundo do Tratado de Palermo, combinado com o que? Com o parágrafo primeiro do artigo quinto da Constituição, e depois o artigo primeiro da lei 9034 de 95, pensamento sistemático, para dizer que, portanto, tinha o tipo penal de organização criminosa. Essa metodologia de Ivan Lira de Carvalho, aqui no Rio Grande do Norte, ela foi reproduzida por dois outros juízes. Um em São Paulo, na sexta vara da Justiça Federal de Lavagem de Dinheiro, chamado Fausto de Santos, que depois vai ter uma litigância pesada com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, né? Debates ofensivos pela imprensa, declarações na imprensa nos anos 90, começo dos anos 2000 também, bababai, não sei o quê, e o pau cobriu virtualmente, digamos assim. E sua excelência lá no Paraná, que a época era titular da terceira vara de lavagem de dinheiro da Justiça Federal no Paraná, sua excelência Sérgio Moro. Eram esses três, esses três juízes que aplicavam o parágrafo segundo do Tratado de Palermo no direito brasileiro, interpretando que ele havia sido internalizado, que, portanto, nós tínhamos o crime de, nós tínhamos o tipo penal de organização criminosa e, portanto, o processo penal se desenvolveria à luz dessa perspectiva tipológica tratadista e não infraconstitucional. só para concluir o parênteses, portanto, da memória do direito brasileiro, do direito penal e do direito processual penal brasileiro. Mas vamos lá aos princípios. Os princípios, como dizia, portanto, ora explícito na Constituição, ora implícito na Constituição. E os princípios, os princípios que nós vamos tratar, vamos primeiramente procurar dar uma definição a esses princípios, né? Antes de chegarmos, diga aí, pode escrever ou pode abrir o microfone, pode falar, fique à vontade. Podem me interromper a qualquer momento, pessoal. Podem me interromper a qualquer momento. Ok. Qual é o passo atrás? Eita, como se resolveu essa bagunça? Ótima pergunta. Ah, agora, agora lascou. Agora lascou. Essa questão, essa questão se tornou internacional. Internacional. Vocês que já tiveram direito penal 1, direito penal 2, se eu não me engano, devem estar tendo direito penal 3 ou 4 já, ou seja, já tiveram teoria geral do delito em direito penal 1, já tiveram sistema de penas em direito penal 2 e devem estar estudando direito penal ou 4, teoria tipológica do direito penal, ou seja, crimes ou delitos da parte especial do código penal, do artigo 121 ao 361. E depois, deverão estudar a tipologia da legislação especial ou extravagante. Muito bem. Vamos lá para como se resolveu essa... Como é que se referiu, Ian? A essa bagunça material e processual na realidade brasileira. Isso é história do direito material e processual brasileiro e história recente. Nós estamos falando da segunda metade dos anos 90 para a primeira metade dos anos 2000. Ou seja, nós estamos falando de 1995 para 2010. É nesse sentido que nós estamos nos referindo. Então, como ficaram as decisões prolatadas por esses juízes em grau de recurso? Porque os advogados dos réus e agora condenados em primeira instância recorreram. Essas decisões sofreram recursos de apelação nos tribunais de segunda instância. Ou seja, nos tribunais federais, nos TRFs. Eu estou... E aqui vou me referir unicamente a esses três juízes, as decisões desses três juízes. Ivan Lira de Carvalho, no Rio Grande do Norte. Fausto Martins de Santos, em São Paulo. E sua excelência, Sérgio Moro, em Curitiba, no Paraná. As decisões desses juízes foram para o Tribunal Regional Federal respectivos, das regiões respectivas, das regiões respectivas. E foram... E foram reformadas, né? Em todos os tribunais regionais federais, a posição dos desembargadores, que à época não eram desembargadores, eram juízes dos tribunais regionais federais, mas depois veio a reforma, né? Com a emenda constitucional 45, eles se transformaram em desembargadores. Obviamente, depois houve recurso da decisão em grau de apelação, que foi para o STJ. E no STJ apareceu uma ministra, a única no STJ, que sustentava a ideia desses três juízes. E provavelmente, vocês conhecem essa juíza, ela tem uns votos bem polêmicos e de escritura interessante para ler. Tanto do ponto de vista totalmente negativo, quanto do ponto de vista totalmente positivo. Eu estou me referindo à sexta var... Não, à sexta turma, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, os votos da ministra Laurita Vaz. Laurita, e o sobrenome é Vaz. V-A-Z. Laurita Vaz. E ela corroborou as decisões do... Tinha a mesma concepção, digamos assim, cognitiva desses três juízes. E ela passou a reconhecer o tipo penal de organização criminosa no direito brasileiro pelo procedimento da internalidade dos tratados. E aí, os julgados de Laurita Vaz vão ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria, derruba as decisões de Laurita Vaz, dizendo que não existe o tipo penal de organização criminosa no Brasil. isso era isso era isso era 2000 2005 2006 muito bem muito bem e aí vem a ação denominada deixa eu até colocar aqui a denominada ação penal 470 470 470 lembram dessa AP 470 ação penal 470 ficou conhecida como ação penal 470 tem uma publicação que vocês podem vocês podem conseguir aí pelo Google é uma publicação só sobre essa ação do IBCCrim Instituto Brasileiro de Ciências Criminais diversos autores do Brasil escreveram sobre essa ação no Supremo Tribunal Federal acho que são 25 autores nesse estudo do IBCCrim na ação penal 470 conhecida pelos meios de comunicação de um mensalão do governo do PT o mensalão do governo do PT o relator é o ministro Barbosa Joaquim Barbosa e Joaquim Barbosa utiliza a teoria do professor Claus Roxin denominada de teoria do domínio do fato não vou discorrer sobre essa teoria aqui porque nós ficaríamos aqui ave maria não sei sei quanto tempo para falar sobre essa teoria mas uma síntese realmente pobre é teoria do domínio do fato é o que? pelo domínio do fato é que existe o sujeito do delito em grau de organização criminosa existe o sujeito e também no direito convencional digamos assim o direito clássico iluminista liberal penal existe o autor imediato e o autor mediato o autor imediato é aquele que elabora a conduta que vai ser praticada ou seja ele é o estrategista ele é o cientista ele é o filósofo ele é o pensador de como a ação tem que se desenvolver no campo criminógeno ele é o autor imediato e tem o autor imediato aquele que pratica os atos de execução aquele que pratica a ação que tem um comportamento material a conduta real denominada de crime ou delito isso Klaus Roxin chamou de teoria do domínio do fato no âmbito das organizações criminosas para dizer que o chefe da organização criminosa é aquele que elabora a conduta e ele elege quem quais vão praticar essa conduta na ação penal 470 o Supremo Tribunal Federal com relatoria de sua excelência ministro Joaquim Barbosa afirma que o autor imediato do Messalão era o então ministro da Casa Civil do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva o deputado federal José de Seu José de Seu e que os outros os outros deputados do PT e da base do governo eram os autores imediatos ali eu tinha portanto uma teoria do domínio do fato numa ação denominada pelos meios de comunicação social de Messalão do PT ação penal 470 proposta pelo Ministério Público Federal Muito bem a maioria do plenário reconhece reconhece a maioria do plenário reconhece portanto que a relatoria do do ministro Joaquim Barbosa tem sentido e condenam aquelas pessoas a nove anos e dois meses de prisão a onze anos e seis meses de prisão a doze anos e quatro meses de prisão e assim se vai mas há uma pergunta como é que o Supremo Tribunal Federal chegou àquela conclusão de organização da existência de um tipo de organização criminosa no direito brasileiro na ação penal 470 pela teoria do domínio do fato de Claus Roxin e isso era setembro não desculpe se era novembro se era novembro do ano de 2009 salvo engano se anos antes o próprio Supremo Tribunal Federal tinha derrubado as decisões de Laurita Vaz que afirmavam que existia o tipo penal de organização criminosa no direito brasileiro e o Supremo disse que não existiam e as condutas praticadas trazidas na ação penal 470 tinham sido praticadas entre os anos de 2003 e 2005 pelo princípio da legalidade criminal não existia o tipo se o STF anos depois derrubou as decisões de Laurita Vaz então o STF mudou de posição mudou Luciano mudou de posição e por que mudou de posição em questão de meses aí Luciano tu vai perguntar para o STF mané explicada a bagunça Ian a bagunça terminou assim mas eu disse que ela teve um conteúdo internacional qual foi? professor Klaus Roxin pode ir aí na Folha de São Paulo pode ir no Google procurar a Folha de São Paulo o professor Klaus Roxin escreve um artigo traduzido pelo seu discípulo brasileiro professor Luiz Greco não confunda Luiz Greco não Rogério Greco Luiz Greco é um discípulo brasileiro do Klaus Roxin um dos autores de direito penal mais competentes que o Brasil já produziu hoje professor da Universidade Humboldt de Berlim por concurso público é o concurso que ele prestou tinha duas vagas e 105 candidatos ele ficou com uma das vagas Luiz Greco não é Rogério Greco Rogério Greco é aquele que escreve o manual de direito penal essas porcarias e que oferece a Jesus Cristo está lá no livro dele não estou falando de Luiz Greco o artigo de Klaus Roxin traduzido por seu discípulo Luiz Greco publicado na Folha de São Paulo em que Klaus Roxin desmente o ministro Joaquim Barbosa dizendo que aquilo que ele colocou nos autos do processo da ação 470 aquele conceito sobre teoria do domínio do fato não existe na teoria dele ele nunca escreveu sobre aquilo que aquele conceito é uma invenção da cabeça do ministro que não corresponde à teoria que ele escreveu nota comum são relevantes as construções linguísticas no direito sobre conceitos sobre dominar os conceitos dominar as definições para depois não estar falando besteira para você não ser desmentido como autoridade da corte constitucional do Brasil desmentido por um uma coluna de jornal de um autor internacional reconhecido como autor número um em direito penal no mundo até hoje por isso que é importante estudar para saber sobre o que está falando deu a bagunça deu nisso deu exatamente nisso a bagunça aí depois obviamente vieram as leis depois vieram as leis 12.694 de 2012 que é só você olhar a lei 12.694 de 2012 que ela fez ctrl c ctrl v do artigo 2º do tratado de palermo para construir o conceito de organização criminosa e que a lei 12.850 de 2013 fez a mesma coisa e revogou o conceito da 12.694 de 2012 então foi isso o fechamento é esse digamos assim então vamos lá que são princípios antes de irmos para os princípios explícitos e implícitos ah Ian levantou a mão professor então assim no momento digamos assim vamos ver se eu entendi tudo bem que no Brasil as coisas são um pouco complicadas de se ter certeza de qualquer coisa mas assim então no momento o que se entende é que um tratado internacional pode criar um tipo penal não é que ele pode criar um tipo penal é que o tratado internacional ele já pode trazer uma previsão penal ou processual penal vamos dar um exemplo aqui concreto mas que não é do tratado diretamente mas por exemplo em matéria de gênero de violência doméstica nós temos tratados aí que provocaram leis e leis e leis nós temos um tratado que não tem lei que não tem lei federal não tem lei infra infra constitucional e que ele é aplicado para uma questão processual eu estou me referindo ao instituto da audiência de custódia olha um não dois o instituto da audiência de custódia no direito brasileiro ele é regido pelo que ele é regido pelo tratado de São José da Costa Rica na previsão 7.5 e no tratado interamericano de direito civil e político 9.5 nesses dois dispositivos a audiência de custódia se sustenta por quê? porque eles são eles foram internalizados antes da emenda constitucional 45 de 2003 eles são normas super legais eles estão acima da lei federal e abaixo da constituição por isso que o o Ministério Público até hoje argui a inconstitucionalidade da audiência de custódia porque não tem uma lei infraconstitucional e todos os demais autores dizem não, não, não o tratado foi internalizado nós temos duas categorias de tratado agora então nós temos uma que é super legal que é o tratado de São José da Costa Rica e o tratado interamericano de direitos políticos e civis e temos os tratados que são normas constitucionais os que foram internalizados depois de 2003 não não precisa de norma federal para ter audiência de custódia é o que o outro lado diz e a audiência de custódia ela foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça que é o órgão máximo do poder judiciário no Brasil e ela existe em todos os tribunais de justiça do Brasil de 2015 para cá então nós temos essa realidade nós também temos realidade do tratado provocando a construção da norma por exemplo todo o título 6 da parte especial do código penal a partir de 2009 ele é uma imposição do tratado internacional que o Brasil assinara em 1989 que é a convenção ONU dos direitos da criança e do adolescente o Brasil assinou em 89 ratificou em 92 emitiu decreto executivo decreto legislativo em 92 mandou de volta e só em 2009 depois de muita pressão internacional o Brasil reformula o título 6 da parte especial do código penal que antes se chamava até 2009 se chamava dos crimes contra os costumes e que em 2009 esse tratado faz nascer a lei 12.015 barra 2009 e que ela reformula o título 6 e renomina o título 6 com o nome de dos crimes contra a dignidade sexual o título capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual e nós tivemos finalmente a criação do tipo penal de estupro de vulnerável no artigo 217-A daquele capítulo tudo por causa de um tratado internacional que é a convenção dos direitos da criança e do adolescente de 1989 que o Brasil ratificou e nós sabemos sabemos perfeitamente que no Brasil tem muita gente assim muita gente é muita mesmo que gosta de fazer sexo com crianças de 10 anos de idade e 12 anos de idade teve uma CPMI que teve como presidente dessa CPMI comissão parlamentar mista de inquérito um deputado federal da Paraíba que foi o ex-padre Luiz Couto e que tem um relatório lá com nome e sobrenome de gente da Paraíba e gente daqui da The New York City of Nordeste Brasil também conhecida como Campina Grande gente do mundo das celebridades de Campina Grande gente do mundo do empreendedorismo de Campina Grande gente da política de Campina Grande gente apresentador de rádio de televisão de Campina Grande que gosta de fazer gente do Ministério Público e da magistratura que gosta de fazer sexo com crianças de 10 anos de idade de 12 anos de idade temos até caso de autuação em flagrante da polícia na Paraíba de gente do Ministério Público com criança meia noite dentro do carro dele na via pública uma criança de 10 anos de idade está lá no relatório nome e sobrenome o tipo penal do 217A estupro de vulnerável foi possível não por causa da vontade do parlamento brasileiro mas por causa do tratado internacional não nos esqueçamos isso é memória do direito brasileiro vamos lá então os princípios que são os princípios fica difícil construir uma definição de princípio fica difícil portanto elaborar uma conceituação de princípio e aqui para quem estuda direito constitucional e quem tem interesse em direito constitucional tem um trabalho um trabalho interessante de um discípulo do professor JJ Gomes Canotilho ele é brasileiro é o professor Samuel Espíndola podem colocar aí no Google se eu tiver equivocado me corrija atualiza aqui o meu app por gentileza mas se eu não me engano o nome é Samuel Espíndola o livro dele é o conceito de direito ele é professor lá da de Santa Catarina veja aí no Google e se eu tiver errado me corrija por gentileza mas se eu não me engano é Samuel Espíndola o conceito o conceito de princípio o conceito de princípio que foi é um trabalho orientado por Canotilho na faculdade de direito da Universidade de Coimbra desse professor brasileiro é um estudo interessante porque ele procura conceituar procura definir enfim nas várias perspectivas do direito português do direito brasileiro do direito alemão inclusive com conexão com a Common Law Civil Law e Common Law se eu não me engano o título é esse posso estar enganado mas o título do trabalho dele é esse enfim vamos lá princípio a origem fica difícil então obviamente que se aplica aos princípios em regra não a ideia de conceito ou de definição por quê? porque o princípio ele é uma metafísica nós não sabemos de onde ele veio como ele surgiu enfim ele apareceu Rui Samuel Espíndola conceito de princípios constitucionais exatamente Ian exatamente é esse o trabalho dele é interessantíssimo muito interessante o trabalho desse desse rapaz aí discípulo de Canotilho é Rui Samuel Espíndola conceito de princípios constitucionais exatamente muito massa exatamente então fica difícil conceituar então qual é a ideia que a doutrina que o pensamento jurídico chegou a mesma ideia e eu até diria que se não é o prajo não sei de quem é o prajo aqui não é no sentido de crime não a apropriação não vou usar prajo não a apropriação a gente não sabe lembra da lição de Bobbio no livro A Era dos Direitos sobre os Direitos Humanos quando Bobbio disse essa ideia dos Direitos Humanos não se faz necessário conceituar definir os Direitos Humanos o que se faz necessário é efetivar os Direitos Humanos e efetivar os Direitos Humanos como um fundamento civilizatório disse Bobbio na Era dos Direitos vale o mesmo para ficar nos princípios constitucionais processuais penais não vamos ficar aqui nessa disciplina procurando os conceitos dos princípios processuais penais explícitos e implícitos a Constituição mas nós vamos afirmar que eles são o fundamento e aqui o ponto é capital no meu posicionamento na minha divisão com a doutrina brasileira vamos sustentar que eles são o fundamento o fundamento os princípios são o fundamento do processo penal de natureza jurídica acusatória a doutrina brasileira vai e diz os princípios são os fundamentos garantidores do processo penal de natureza jurídica acusatória eu não vou nessa direção eu substituo a palavra garantia por orientação os princípios não garantem absolutamente nada a sua força normativa não é de garantia a sua força normativa é de orientação os princípios os princípios orientam o processo penal de natureza jurídica acusatória eles não garantem o processo penal porque se eles garantissem se eles garantissem nós não teríamos prisão abusivas nós não teríamos prisão sem justa causa nós não teríamos prisão ilegal nós não teríamos o cumprimento de pena totalmente ilegal como já nos referimos aqui se os princípios garantem o processo penal de natureza jurídica acusatória como é que eles deixam chegar ao ponto de uma pessoa cumprir sete anos de prisão e depois constatar que a pessoa não era culpável onde é que está a garantia dos princípios eles não garantem então onde está a garantia dos princípios que deixa acontecer um juiz emitir um mandado de prisão preventiva contra alguém que nunca esteve na cena do crime nunca praticou uma ação delituosa não tem registro em delegacia de polícia não tem antecedentes criminais nunca respondeu nem a um mandado coercitivo para prestar esclarecimentos e olha que eu usei mandato coercitivo aqui na força e tal que é inconstitucional segundo a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal ou seja uma pessoa que não tem registro nenhum vai e cumpre 23 dias de prisão preventiva então o que é que os princípios garantem? eles não garantem os constitucionalistas tem que chegar a essa conclusão os penalistas tem que chegar a essa conclusão os princípios não tem força normativa para garantir os princípios só tem força normativa para orientar orientar que o processo penal tem que ser acusatório e não inquisitivo e não inquisitivo garantista ou misto é nesse sentido que nós vamos ora mas vamos passar pelas ideias do que sejam os princípios aqui em alguns autores por exemplo para notar para notar o quanto a ideia dos princípios elas tem que ser fundamentos orientadores e não fundamentos garantidores fundamentos orientadores de um processo penal de natureza jurídica acusatória peguemos por exemplo a definição de Miguel Reale sobre o princípio e aqui aqui eu vou vou me apropriar e vou ler y liter a posição dele certo tá aqui diz ele os princípios os princípios são verdades ou juízos fundamentais alicerçados por garantias que são instrumentos de certeza diz Miguel Reale os princípios são verdades já começa com a metafísica verdade em processo penal os princípios são verdades ou juízos fundamentais aí sim fundamentos que se alicerçam em garantias de certeza ou seja em previsões legais traduzidas como garantias individuais o que são essas garantias individuais Luciano e que são princípios devido o processo legal contraditório ampla defesa plenitude de defesa produção de provas lícita publicidade dos atos da justiça juízo natural etc 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 Humberto Ávila que é um dos grandes construtores de teorias constitucionais no Brasil e portanto trabalha com princípios vai dizer o seguinte os princípios são normas finalísticas que exigem a delimitação de um estado de coisas a ser buscado ou seja os princípios repito os princípios são normas finalísticas que exigem a delimitação de um estado de coisas a ser buscado aqui esse conceito ele já é mais orientalista ou seja se são normas finalistas que exigem a delimitação então está orientando opa só vai até aqui olha só vai até aqui daqui você não passa ele está orientando não está garantindo de um estado de coisas a ser buscado a ser materializado a ser concretizado me parece essa definição de Humberto Avila com sentido ou então o professor alemão Glaucus Gunther que diz o seguinte não se pode deixar de observar que há uma distinção entre princípio e regras repito não se pode deixar de observar que há uma distinção entre princípios e regras e que esta distinção não é conceitual mas sim das condições da ação sobre as quais as normas são aplicadas isso é um conceito interessante repito não se deve deixar de observar que existe uma distinção entre princípios e regras e esta não é conceitual mas sim das condições da ação sobre as quais as normas se aplicam o que é que ele está dizendo que se nós transportarmos isso para o processo penal os princípios no processo penal não é uma questão material é uma questão de operacionalidade do processo penal os princípios processuais penais orientam a funcionalidade e a operacionalidade do processo penal sobre o que? sobre normas materiais que foram transgredidas ofendidas lesionadas negadas e que agora no processo penal elas terão a oportunidade do processo penal reafirmar o seu poder normativo os princípios portanto não se referem a questões conceituais entre princípios e regras para Glaucus Gunther mas sim uma questão de operacionalidade do sistema imaterial seja ele o processo civil seja ele o processo administrativo seja ele o processo do trabalho e obviamente o processo penal mas esses princípios esses princípios eles nascem na constituição eles são exatamente frutos das declarações de direitos presentes nas cartas políticas desde a Inglaterra de João Sem Terra passando pelas cartas políticas da nova Inglaterra nos Estados Unidos como Filadélfia Geórgia Virgínia etc como chegando na Europa ou voltando para a Europa na ideia francesa da declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão o que vai ser reunido nessas declarações de direita que darão origem aos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos para portanto para portanto nós termos a construção das declarações internacionais de direitos ou dos tratados internacionais de direitos como por exemplo a declaração universal dos direitos do homem em 1948 que no artigo 10 no artigo 10 dessa declaração de 10 de dezembro Lucas então posso dizer que são valores à luz à luz da teoria da filosofia dos valores de Kant e Lucas sem dúvida alguma sem dúvida alguma à luz do pensamento kantiano são sim traduções de valores sem dúvida alguma a ponto de na declaração universal dos direitos humanos de 1948 que o Brasil que o Brasil é país protagonista na construção do corpo da declaração universal dos direitos humanos Brasil tem uma delegação e teve inclusive um jornalista o Brasil tem um jornalista Brasil tem um jornalista que participou da redação do corpo desse tratado um jornalista importantíssimo no Brasil não vive mais já falecido mas um grande personagem do jornalismo brasileiro no artigo 10 e aqui uma pergunta sabem por que ela se chama declaração universal dos direitos humanos por que ela se chama declaração universal dos direitos humanos hein pessoal tem ideia fazem ideia por que ela se chama declaração universal dos direitos humanos não Arthur ela se chama declaração universal dos direitos humanos por causa de uma mulher tem tantas mulheres aqui na minha página aparece Alana Elka Larissa e aqui tem uma janelinha que tem mais uns 14 e tem várias mulheres aqui ela se chama declaração universal dos direitos humanos graças a uma mulher porque senão o nome seria muito diferente os franceses e os ingleses tinham a ideia aliás os franceses principalmente tinham a ideia de se chamar declaração universal dos direitos do homem e do cidadão por causa da declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão e aí antes era direitos do homem sim antes era direitos do homem e aí a senhora Eleonor Roosevelt mulher do presidente Roosevelt embaixadora embaixatriz americana naquele momento na ONU ela vai dar uma porrada na mesa como disse esse jornalista brasileiro num texto muito interessante e diz não, não, não não, não não vai se chamar assim não primeiro vocês franceses pianinho pra vocês se não fossem nós americanos é bem verdade que ela puxou a sardinha pro lado dela se não fôssemos nós americanos até hoje os nazistas estavam mijando e cagando em Paris mas não é bem assim não se não fossem os russos os 20 milhões de mortes de soldados russos também só os americanos não teriam resolvido o problema não se não fosse o exército vermelho só os americanos e os ingleses e os franceses não teriam dado aquele nabo nos alemães não se não fosse a participação do exército vermelho a guerra teria durado mais uns 5 anos e talvez nesses 5 anos os nazistas tivessem conseguido chegar à conclusão da bomba atômica e aí o estrago seria de lascar pra todo mundo mas enfim Eleonor Roosevelt vai dizer vai se chamar declaração universal dos direitos humanos porque envolve criança adulto homens e mulheres e fundamentalmente gênero vai se chamar humano e assim se deu no artigo 10 dessa declaração está previsto o devido processo legal no artigo 10 dessa declaração no artigo 11 dessa declaração está previsto o indúbio pró-réu há dúvida sobre a autoria materialidade a decisão tem que ser a absolvição é o que diz a declaração universal dos direitos humanos como disse Eleonor Roosevelt no estatuto de Roma que dá origem ao TPI Tribunal Penal Internacional do qual o Brasil é país signatário e ratificou tem vigência no direito interno brasileiro neste tratado está prevista a presunção de inocência no artigo 66 a presunção de inocência ou não culpabilidade que está lá no inciso 57 do artigo 5º da nossa Constituição ou seja são portanto os tratados internacionais ou originariamente as cartas políticas que dão origem à teoria dos princípios que serão o conteúdo a estrutura do moderno direito constitucional ou seja que darão a estrutura para todas as constituições de Estado fundamentalmente do sinal do século XIX começo do século XX ou seja declarações de direitos ou cartas políticas como a Petite of Wright de 1689 nessa carta por exemplo nós temos a ideia de uma carta de direitos do cidadão britânico livre e mais do que isso essa carta ela dá origem simplesmente ao instituto ou a ação de habeas corpus que está aí até hoje a Petite of Wright de 1689 ou a ideia trazida na carta política da Bill of Wright com a ideia de liberdade vida e propriedade ou vida liberdade e propriedade uma espécie de direito natural uma categoria de direito natural por um diploma político por uma carta política quando os britânicos disseram nós podemos financiar a guerra que os reis querem para a Grã-Bretanha entretanto nós queremos que o rei se comprometa assinando esta carta a Bill of Wright e que ele reconheça os nossos direitos de vida de liberdade e de propriedade quando ele assinar nós damos o dinheiro para financiar as guerras que eles querem e assim se deu na Inglaterra para você notar portanto como tudo sugiro ou seja a ideia de princípio não é outra a ideia de princípio não é outra que nessa carta política na Bill of Wright nessa carta de princípio é que vai aparecer ideias fantásticas do tipo vou contribuir com o rei financeiramente entretanto entretanto o rei vai perder o rei vai perder a competência dos julgamentos em processo sobre questões tributárias sobre tributo aqui na Inglaterra quem vai dizer quem vai determinar é o parlamento britânico e portanto matéria de taxas impostos tributos o rei tem que consentir a competência ao parlamento isso fica fora da competência da rainha ou do rei porque depois no processo o rei ou a rainha não terá poder sobre mim ou cidadão inglês eu responderei ao parlamento que criou a norma sobre o tributo não ao rei isso é aquela ideia tentando escapar do modelo de processo penal inquisitivo outra ideia na Bill of Wright o súdito inglês o súdito inglês não pode ser encarcerado ou mantido ou mantido em cárcere sem a ideia de um processo em diversas em diversas fases mais especificamente vou pegar o texto para ler diz o súdito na Grã-Bretanha não pode se submeter ou não deve ser submetido ao poder inquisitivo do rei de mantê-lo em cárcere sem a instauração de um processo penal que se desenvolva em diversas fases você quer conquista civilizatória você quer observar o processo como conquista civilizatória os britânicos lhe mostra e lhe mostra com propriedade outra conquista no campo das punibilidades que os britânicos ofertaram ao mundo ocidental sobre a ideia de lei marcial dizem eles na Bill of Rights e que o rei assinou e o poder do rei foi diminuindo 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 eita aquela lição de Zaffaroni o processo penal é o espaço pelo qual se desenvolvem as lutas de limitação do exercício do poder de punir pelo Estado ou Rafael de Jorge de evitar o poder de punir pelo Estado essa última conquista aqui ela é tradutora todas as outras são mas ela é também ou mais do que qualquer outra está na Bill of Rights o rei não poderá usar a lei marcial em tempo de paz repito o rei não poderá usar a lei marcial em tempo de paz quer uma conquista civilizatória através da ideia do processo está aí para todos nós está aí para todos nós nisso não há dúvida alguma inequivocamente os britânicos deram um contributo ao processo civilizatório através do direito material e do direito imaterial daquele sistema que eles inventaram chamado como o ló inacreditável de digno de aplausos quando olhamos para a nossa realidade parece que ainda estamos num sistema feudal infelizmente enfim iniciamos a teoria dos princípios partiremos portanto agora para a ideia dos princípios explícitos na constituição e os princípios implícitos à constituição mas sobre isso trataremos no próximo encontro lembre-se que amanhã a aula às 11 horas é por aquele link que eu disponibilizei acima portanto pelo NupodJus canal do youtube do núcleo para pesquisa dos observadores do direito a aula sobre justiça negociada é o lançamento do livro do professor Diogo Abneder Pereira lá de Maceió Alagoas professor advogado autor de livros em direito penal em processo penal amanhã às 11 horas a aula é por lá pelo NupodJus canal do youtube do núcleo para pesquisa dos observadores do direito então se não tiverem perguntas não tiverem manifestações damos por encerrada a aula de hoje nos vemos amanhã e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.